Entrei na cidade e ao longe ouvi Gritos pelas ruas e entendi Que alguém morreria Corri pela via dolorosa e vi Logo que avistei conheci O carpinteiro que em Nazaré conheci Sem nada entender Fui perguntar Por que me entregaram Uma cruz Ninguém soube explicar O amor Quanto é verdadeiro O mundo inteiro Não entende então Matam o amor Homens matam Que não podem Entender Jesus Não sei Explicar O teu amor Por mim Mesmo assim Vou te amar também Não vou me importar Se não souber explicar Esse amor Não vou me importar Se não souber explicar Esse amor Conheces meu querer Conheces minha fé Conheces meu caminho E minha história Do mundo Do mundo me afastei E a vida te entreguei E foi a melhor escolha Que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição Me conduzia Se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Eis a melhor escolha Que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei Deixei as ilusões Deixei as ilusões Disseram que eu não Suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição No meio da aflição Me conduzia Se antes eu soubesse Se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Eis a melhor escolha Que eu já fiz Ah, se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Que eu já fiz Eis 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 E Tantas escolhas erradas que fiz Outra vez não faria E quantas portas por onde eu entrei Eu não mais ousaria Falsos amigos quiseram meu fim Os inimigos zombaram de mim A minha vida tornou-se um deserto Noturno e sem luz Eu esqueci do primeiro caminho Que juntos trilhamos Quantos atalhos surgiram E neles nós jamais entramos Mas no momento de vir ilusão Segui caminhos do meu coração Me vi sozinho num triste caminho De escuridão E quando um grande abismo avistei Desesperado teu nome chamei Tu me abraçaste e junto contigo Ao caminho voltei Não te deixo mais Segura minha mão Não me deixe seguir os desejos do meu coração Como é bom Jesus Andar contigo Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão Eu esqueci do primeiro caminho Que juntos trilhamos Quantos atalhos surgiram E neles nós jamais entramos Mas no momento de vir ilusão Segui caminhos do meu coração Me vi sozinho Me vi sozinho num triste caminho De escuridão E quando um grande abismo avistei Desesperado teu nome chamei Tu me abraçaste e junto contigo ao caminho voltei Não te deixo mais Não te deixo mais Segura minha mão Não me deixe seguir os desejos do meu coração Como é bom Jesus Andar contigo Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão Não te deixo mais Não te deixo mais Segura minha mão Não me deixe seguir os desejos do meu coração Como é bom Jesus Andar contigo Nada mais eu preciso se eu segurar tua mão Não me deixo mais Não me deixo mais Não me deixo mais Quem pode me levar ao tanque dos milagres em Bethesda? Preciso me curar, preciso me lavar, voltar à vida Mas como vou chegar? Não posso caminhar, andar sozinho A vida me feriu e o tempo que passou me enfraqueceu Mas sei que o poder que é o tanque vem descer Não vem das águas Mas vem de algum lugar que ninguém sabe achar Ninguém consegue ver Não quero apenas ser curado e então viver O que antes não vivi Mas quero conhecer o dono do poder que desce aqui O meu milagre vou esperar Eu não vou desistir Sei que um dia encontrarei Face a face eu verei O dono do poder Mesmo que não venha hoje Esperarei Creio nas promessas que me fez Se no tanque eu não chegar Sei que me encontrará O dono do poder Que você quer ter Eu nunca voce Não vem das águas Eu nunca vejo Eu nunca vejo Eu nunca vejo Eu nunca vejo O meu milagre vou esperar Eu não vou desistir Sei que um dia encontrarei Passe a face eu verei O dono do poder E mesmo que não venha hoje Esperarei Creio nas promessas que me fez Se no tanque eu não chegar Sei que me encontrará O dono do poder O dono do poder Já tentaram destruir a minha fé Já tentaram destruir o meu amor Já lançaram o meu nome pelo chão Fui julgado e condenado sem razão Quando vem a madrugada me acordar No silêncio posso ouvir a tua voz Me dizendo filho não te deixo só Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Lança tua ansiedade sobre mim Quando alguém pergunta se vai tudo bem É buscar um ombro amigo pra chorar E não encontrar o abraço de ninguém Ansiedade é ver o sonho se perder Por que não se perder Porque não se teve o sono pra dormir Porque não se teve o sono pra dormir Hoje eu ouço a tua voz a me dizer Lança tua ansiedade sobre mim 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 Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim 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 Se tentarem destruir a tua paz Lança tua ansiedade sobre mim Sobredade sobre mim Pai, permita que meus sonhos tenham seu lugar Que tantas alegrias que eu já pude ter Não sejam tudo o que foi reservado para mim Pai, sei que ninguém merece tudo o que sonhar E quem já mereceu nem pôde desfrutar Porque lhe entregaram uma cruz em meu lugar Pai, às vezes eu me sinto tão feliz A vida é bem melhor do que eu quis Por isso a aflição vem me fazer chorar Pai, permita que eu te ame sempre mais E assim garanta em muitos anos paz Pra que eu viva em cada sonho que eu sonhar Pai, permita que eu te ame sempre mais Para que eu te ame sempre mais Pai, às vezes eu me sinto tão feliz A vida é bem melhor do que eu sempre quis Por isso a missão vem me fazer chorar Pai, permita que eu te ame sempre mais E assim garanta em muitos anos paz Pra que eu viva em cada sonho que eu sonhar Quando a força te faltar A coragem te deixar e as lágrimas banharem o teu rosto E sentir a sensação de uma eterna solidão Esperando um futuro que passou É exatamente assim Quando tudo está no fim Quando já sofremos tanto no deserto Se tua força não puder Te fazer ficar de pé Esse é o momento do poder da fé A fé só abre os mares Quando o momento chegar A fé se manifesta Quando o limite da força acaba A fé tem seu segredo Não se revela O que tem medo Mas ao que luta Até o momento da fé chegar O que tem medo Amém. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé só abre os pares, quando o momento chegar. A fé se manifesta, quando o limite da força acaba. A fé tem seu segredo, não se revela o que tem medo, mas ao que luta, até o momento da fé chegar. A fé se manifesta, quando o limite da força acaba. As mais lindas canções que já se pôde ouvir, Nas mais belas poesias que já se escreveu, não encontrei a explicação de um nobre sentimento que se chama amor. Poetas, pensadores, sábios e heróis, tentaram com palavras descrever o amor. Foi tudo em vão, palavras não conseguem decifrar a voz do coração. Enquanto procurei, por onde eu passei, alguém que me explicasse o amor, respostas não achei. Palavras e canções são simples ilusões, confundem o poder do amor com a força das paixões. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Jesus, Jesus, o amor é o que ele fez por mim a cruz. Enquanto procurei, por onde eu passei, alguém que me explicasse o amor, respostas não achei. Palavras e canções são simples ilusões, confundem o poder do amor com a força das paixões. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Jesus, 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 amor é o que ele fez por mim a cruz. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Amor, só encontrei alguém que em silêncio revelou. Depois de tanto tempo andando juntos Hoje eu voltei me sentindo tão só Noite escura, sinto o frio Onde estás? Quanto mais ando, mais cresce a distância Como escadas que nunca têm fim Sinto falta do teu ombro Onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei Me envergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho Nos afastar outra vez Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Te pedir pra me perdoar Eu não quero viver sem ti Respeito santo Com a fidelidade para sempre Respeito santo Eu não vou viver sem ti Respeito santo Eu não posso mais viver sem teu amor Respeito santo Tua fidelidade para sempre Respeito santo Tua fidelidade, Senhor É o que eu preciso ter Respeito santo É o que eu preciso ter 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 Me arrependo do que pensei Me envergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho Eu não vou deixar o meu orgulho Nos afastar outra vez Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Te pedir pra me perdoar Eu não quero viver sem ti Respeito santo Com a fidelidade para sempre Respeito santo Eu não quero viver sem teu amor Respeito santo Com a fidelidade para sempre Respeito santo Eu não quero viver sem ti Respeito santo Respeito santo Respeito santo Despeito santo Espirito santo Espirito santo Espirito santo Amém. Quando a saudade invade o coração Não tenho medo de chorar Mas não desisto da vida que vem O que passou não vai voltar Não vou deixar meu coração Entristecer quem já sofreu por mim E vai me amar Sem exigir Que eu desista de sonhar Por isso venho declarar Senhor Como é eterno teu amor Também será eterno meu amor por ti Todos os dias que eu vivei Amém. 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 Entristecer quem já sofreram por mim E vai me amar Sem exigir Que eu desista de sonhar Por isso venho declarar, Senhor Como é eterno teu amor Também será eterno meu amor por ti Todos os dias que eu viver O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta Agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três, mas o maior destes é o amor Então será eterno meu amor por ti Todos os dias que eu viver Quanto vale a minha fé Quantas milhas devo andar Para apenas receber Meras palavras Quanto tenho que esperar Para ver cumprir sem ninguém As promessas que ouvi Quando falavas Já firmei a minha fé Nela vou continuar Se apenas me bastar Se apenas me bastar A tua graça Mas eu quero ouvir de ti Homens podem confundir Diz o que queres de mim Para que eu faça Eu quero te ofertar Eu quero te ofertar Tudo o que eu possa ser Sonhar os sonhos teus Enquanto eu viver E testemunhar Milagres que eu fizer No teu nome Autor da minha fé Autor da minha fé Por isso estou aqui Querendo só sentir O teu milagre em mim Eu quero te ofertar Eu quero te ofertar Tudo o que eu possa ser Sonhar os sonhos teus Enquanto eu viver E testemunhar Milagres que eu fizer No teu nome No teu nome Autor da minha fé Por isso estou aqui Querendo só sentir O teu milagre em mim Havia algo além da cruz Que me lembra Meus olhos não podiam ver, em meio ao som da multidão Eu ouvi alguém chamando teu nome, Jesus Jamais havia visto alguém morrer somente por tentar Amar quem tanto quis amor, e o amor estava ali na cruz Indo embora, Jesus Muito além daquela cruz, teu sangue derramado Um mistério vir no teu olhar Tua compaixão, olhando a multidão Angustiada e sem entender que a lei Só lhe deixava a dor, crucificando o amor que lhe faltava Tal mistério enfim, se revelou pra mim Mesmo que a multidão Não creia em quem tu és, eu creio em ti, Senhor Eu quero teu amor, tem compaixão de mim Jamais havia visto alguém morrer somente por tentar Amar quem tanto quis amor, e o amor estava ali na cruz Muito além daquela cruz, teu sangue derramado Um mistério vir no teu olhar Tua compaixão, olhando a multidão Angustiada e sem entender que a lei Só lhe deixava a dor, crucificando o amor que lhe faltava Tal mistério enfim, se revelou pra mim Se revelou pra mim, mesmo que a multidão Não creia em quem tu és, eu creio em ti, Senhor Eu quero teu amor, tem compaixão de mim AlENNMchtai Por que se revelou, com você que eu faço Análeg de mim,IF 감�ondei em quem tu és, eu creio em contato Pra chegar neste lugar, te louvar neste altar, não foi tão fácil. Pra chegar onde eu cheguei, enfrentar o que enfrentei, não foi fácil. Suportei desilusões, e entre mil perseguições, não vi saída. O inferno se ergueu, e tentou até me retirar a vida. Mas no fundo do meu coração, germinava como um grão a fé no meu Senhor. Quanto mais enfrento provação, mais me fortaleço em oração, e a fé resiste a dor. E ainda que ninguém consiga ver, quando a comunhão me faz viver, esperando em Deus. Eu não troco essa esperança, pelos pratos de lentilhas, que o mundo dá. Meu Deus, não vou trocar o teu amor, por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. Não posso recusar o teu amor, contigo serei sempre vencedor. O que o mundo dá, são armadilhas, são apenas lentilhas. O que o mundo dá, são armadilhas, são apenas lentilhas. Meu Deus, não vou trocar do teu amor, Por lentilhas, por lentilhas que o mundo tem. Ainda que durassem toda a vida, não me fariam bem. Não posso recusar o teu amor, contigo serei sempre vencedor. O que o mundo dá, são armadilhas, são apenas lentilhas. O que o mundo dá, são armadilhas, são apenas lentilhas. O que o mundo dá, são armadilhas, são apenas lentilhas. Viver, enquanto houver amor, amar, enquanto eu viver. Deixar, que Deus me ensine a ver, que em algum lugar, alguém me espera. Chorar, perfuma o coração, sorrir, se alguém me estender a mão. E entender que a vida, com perigos e arranhões, é um presente que eu ganhei de Deus. A vida tem surpresas escondidas pra se achar, e nos entrega o dom de procurar. Até entre as estrelas, procurei achar pra mim, motivos que alegrassem meu viver. Perguntas sem respostas me feriam coração, procuras pareciam não ter fim. Mas ao fechar os olhos, resolvendo desistir. Tu estavas lá, bem dentro de mim, me guardando e esperando por mim. Música 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 A vida tem surpresas escondidas pra se achar, e nos entrega o dom de procurar. Música Até entre as estrelas, procurei achar pra mim, motivos que alegrassem meu viver. Música Perguntas sem respostas me feriam coração, procuras pareciam não ter fim. Música Mas ao fechar os olhos, resolvendo desistir. Música Tu estavas lá, bem dentro de mim, me guardando e esperando por mim. Música 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 Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Música Exércitos perseguem o meu povo, e a minha frente um grande mar apareceu. Música Olhando ao meu redor não há socorro, em minha angústia eleva o meu olhar. Música E vejo uma nuvem, que aponta para o mar, por essas águas tenho que passar. Música 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 Avança sobre as águas, e o mar se abrirá, enquanto não pisar na minha cara, eu não desistirei de avançar. Música Avança sobre as águas, e o mar se abrirá, se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida vou chegar. Música 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 Quando eu tentar te esquecer E confiar no meu querer Me faz lembrar de onde eu vim E que o Senhor me trouxe até aqui Quando eu tentar fazer uma canção E me faltar a mesma inspiração Me faz lembrar que nada posso ser Se da Tua graça eu não depender Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração E das lágrimas no chão E que o tempo ao passar vai tentando apagar Me faz lembrar de onde eu deixei o meu primeiro amor Se for preciso eu vou recomeçar Mas confesso que dependo do Senhor E que o tempo ao passar vai ter Quando eu tentar fazer uma canção E me faltar a mesma inspiração Me faz lembrar que nada posso ser Se da Tua graça eu não depender Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração E das lágrimas no chão E que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração E que o tempo ao passar vai ter uma canção E que o tempo ao passar vai ter uma canção E que o tempo ao passar vai ter uma canção E que o tempo ao passar vai ter uma canção E que o tempo ao passar vai ter um dia Se eu pudesse em tuas asas percorrer A distância que separa o homem do seu próprio fim E saber o que não sei ainda sobre mim Quando te entristecer Pra não acontecer de te deixar triste Por não saber o que virá Ah, como tenho contemplado o teu amor Não desejo um segundo sem a tua luz Que clareiam o caminho onde eu devo ir Mesmo sem merecer Eu te ouço dizer Filho meu Eu te amo, fica junto a mim Se mil vidas eu tivesse, todas eu daria Para estar seguro desse amor a cada dia Quando eu errar Quero voltar ao primeiro amor A fonte da alegria Porque cada vez que eu te devolvo A cada cruz Ouço tua voz a me dizer Jesus Sofro outra vez Mais uma vez Vou sofrer Vou morrer Por ti Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Sei que é difícil crer que ainda exista Em algum lugar o amor que ele ensinou Tantas guerras já sujaram nossos sonhos Tantas vidas que amamos, o destino apagou Nossos dias são tingidos de vermelho Nossos passos são seguidos pelo mal Mas enquanto houverem homens falando de Jesus O amor pode existir nos corações O amor humano é como ondas que se vão E nos levam para um oceano de ilusão E sempre cede o seu lugar a outro humano sentimento De onde vem a guerra, o ódio, a opressão Faça prova do amor de Deus agora Vem sem medo comprovar o verdadeiro amor Quando o ódio traz ao mundo a torta guerra O amor de Deus traz paz ao coração Música Música O amor humano é como ondas E nos levam para um oceano de ilusão Sempre cede o seu lugar a outro humano sentimento Música De onde vem a guerra, o ódio, a opressão Música Faça prova do amor de Deus Faça prova do amor de Deus agora Vem sem medo comprovar o verdadeiro amor Quando o ódio traz ao mundo a torta guerra O amor de Deus traz mais um coração Música 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 Por mais que eu procure Meus anseios esconder Meus anseios esconder Há em mim vontades Que contorcem meu querer Tua santidade é Só o que eu quero ter Mas Senhor Como proceder Se a noite às vezes O silêncio me seduz O silêncio me seduz E por torpes rumos Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde há tanta luz Me quebrando quando vejo Tua luz Tua luz Tua luz Quero Tua voz Quando o vento Quando o vento vem Me corrigir Me ensinando que Preciso Caminhar Sem me importar Por onde vou De onde vim Porque só estou Só preciso ter Certeza que E em mim Tudo já mudou Tudo já mudou Tudo já mudou E por torpes rumos Meu coração Meu coração me conduz Meu coração me conduz Uma sombra me persegue Mesmo onde Mesmo onde há tanta luz Me quebrando Quando vejo Tua luz Quero Tua voz Ouvi Quando o vento vem Me corrigir Me ensinando Que preciso Caminhar Sem me importar Por onde vou De onde vim Porque só estou Só preciso ter Certeza que Em mim Tudo já mudou Tudo já mudou Tudo já mudou Tudo já mudou O amigo que eu encontrei Me sorpreendeu Quando todos Quando todos Me deixaram Ele me acolheu E sarou Minhas feridas Das algemas Me livrou Lhe falei Do meu dilema E ele me escutou Lhe falei Do meu passado E me perdoou E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas Era eu Era eu Quem nesse mundo Amor tão grande Pode ter Me entregar A própria vida Sem temer Quem já sentiu Quem já sentiu A dor de ser Perdão Perdão Quem pode ser Melhor amigo Que o Senhor Que pelo servo A própria vida Ele achou Eu Eu Tchau Meuuya Tchau 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 Lhe falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse lindo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Travado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida Renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo servo a própria vida 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 E um só Que pelo servo a própria vida Que pelo servo a própria vida Que pelo servo a própria vida Graça que perdi Jesus Quando te peguei Se eu chorar Arrependido e só E te clamar Ferido e envergonhado Vou buscar O mesmo abraço O mesmo abraço E a mesma luz Do teu olhar Em teu olhar Em teu olhar Jesus Se despedaça O jugo e a dor Trazendo Das cinzas Nesse olhar de amor Minha alma Minha vida Minha alma De novo Em teu olhar Jesus Todo medo Toda culpa Se apaga Como ama o Pai Ao seu filho Tu me amas Entre a multidão Procuro Teu olhar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Amor Teu olhar Teu olha Teu show Teu sigo Dê Amor Teu Teu Minha vida de novo Em teu olhar, Jesus Todo medo, toda culpa se apaga Como ama o pai ao seu filho, tu me amas Entre a multidão procuro teu olhar Teu olhar Preciso compreender O que me faz querer Renunciar a ver O amor me constranger Ninguém além de ti Me amará, Jesus Sem ter em troca o mesmo amor Mais fácil do que crer Foi te crucificar Fingir que não te ouvi Querer me perdoar Eu não suportaria Carregar a dor De ter crucificado Amor Mas logo entendi Que eras meu Senhor Cordeiro sofre assim Sem reclamar da dor Cordeiro santo mundo Cordeiro santo mundo Cristo prometido Estou rendido Estou rendido ao teu amor Eu creio Eu creio no que és O filho do Deus vivo E sei que o teu amor Não posso merecer Não posso merecer E voa se ao te olhar Sem jeito eu chorar O amor me constrangerá Quero credited Como é que nasceu Se dispara Quando nãoOps O amor Não sabes Dino Mas logo entendi que eras meu Senhor Monteiro sofre assim, sem reclamar da dor Monteiro santo, Cristo prometido Estou rendido ao Teu amor Eu creio no que és, Filho do Deus vivo E sei que o Teu amor não posso merecer Eu dou ansia ao Te olhar, sem jeito eu chorar E o amor me constrangerá Que o amor me constrangerá Eu dou ansia ao Teu amor Eu dou ansia ao Teu amor E se entregar, sem exigir amado ser também Conheço alguém que amou assim E tudo isso fez por mim O amor maior que conheci Que vai durar pra sempre O amor sublime de Jesus Mas se o tempo que passar Ninguém jamais saberá Se teve amor Se não se envolver no amor Verdadeiro e puro amor De Deus De Deus Não ter amor é viver Sem vida Sem vida Buscando 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 Eu dou ansia ao Teu amor E se justamente... Que vai durar pra sempre Que me envolveu, que me conquistou O amor sublime de Jesus Passe o tempo que passar Ninguém jamais saberá se teve amor Se não se envolver no amor Verdadeiro e puro amor de Deus Não ter amor é viver sem vida Buscando achar uma luz perdida Até entender a fé Encontrar o verdadeiro amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir dos olhos vivos do Senhor Que veio além do mais Profundo abismo E até segredos que eu nunca falei Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço, onde ando, quem procuro Conhece o meu passado E quer fazer Feliz o meu futuro Eu luto é contra minha própria alma A natureza humana A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Eu luto é contra minha própria alma A natureza humana A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Morrer pro mundo e reviver pra Deus Morrer pro mundo e reviver pra Deus Sem saber o que fazer A gente foge muitas vezes Da melhor escolha que se pode decidir Quando estão em jogo vidas e futuros De pessoas que se amam ou da nossa própria vida Não sabemos nem ao menos Se amanhã levantaremos Nossos planos são só planos, nada mais Eu já vi tantas pessoas se batendo Se matando e se perdendo Por querer se garantir Um futuro com fortunas e riquezas Construindo Construindo fortalezas Que que ele possa ir E se afastar E se afastar do olhar do Deus que o criou Por que tentar Por que tentar comprar castelos de ilusão Como quem pensa Como quem pensa que tem Deus Em sua própria mão Tão certo Tão certo como o sol Brilha no dia que virá É mais feliz O homem que entrega a Deus Todo o seu coração Futuro, vida e tudo mais Eis o segredo eficaz Do homem que confia e espera no Senhor Não há um só lugar Onde o homem possa ir E se afastar Do olhar Do olhar do Deus que o criou Por que tentar Comprar castelos de ilusão Como quem pensa que tem Deus Em sua própria mão Tão certo como o sol Brilha no dia que virá É mais feliz O homem que entrega a Deus Todo o seu coração Futuro, vida e tudo mais Eis o segredo eficaz Do homem que confia e espera no Senhor Oh Oh Doela Do adolescente Chega Do adolescente Que confia e espera no Senhor Por onde começar, o que eu quero dizer? Já te falei do que sinto em outras canções Que és o meu libertador, és o autor da minha vida O príncipe da paz, a rosa de Saron Mas tantas vezes eu já te entristeci Errando por caminhos que eu mesmo fiz Mas sinto forte no meu peito, mesmo que tantos erros tenha feito Eu sinto perdão no teu olhar O teu olhar, o teu olhar Quando olho meu irmão, eu vejo a luz do teu olhar O teu olhar, o teu olhar No olhar do meu irmão, eu vejo o teu olhar Mas tantas vezes eu já te entristeci Errando por caminhos que eu mesmo fiz Mas sinto forte no meu peito, mesmo que tantos erros tenha feito Eu sinto perdão no teu olhar O teu olhar, o teu olhar O teu olhar, o teu olhar Quando olho meu irmão, eu vejo a luz do teu olhar O teu olhar, o teu olhar Quando olho meu irmão, eu vejo a luz do teu olhar O teu olhar, o teu olhar O teu olhar No olhar do meu irmão, eu vejo o teu olhar O teu olhar, o teu olhar O teu olhar, o teu olhar Eu não posso ter nas mãos o meu destino E mudar o que eu não quero que aconteça Cada noite é esperar que um novo tempo Recomece assim que o dia amanheça Sou humano, tenho sonhos, faço planos Como qualquer outro homem, quero ser feliz Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar Porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz Ansiedade, medo, dúvidas, também posso ter Porque sou fraco, sou barro, sou pequeno Mas os sonhos que eu tiver, sei que posso realizar Porque creio em Deus, Ele sempre cumpre o que diz Sonhos, quem nunca teve sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé, a fé em Deus Sonhos, 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 na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo, nunca aconteceu De Jesus desapontar o fim do céu De Jesus abandonar o fim do céu De Jesus abandonar o fim do céu Sonhos, 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 quem nunca teve um sonho pra sonhar Eu sei que muitos cansam de esperar E perdem a fé, a fé em Deus Sonhos, 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 na vida de quem guarda a sua fé É só uma questão de tempo, nunca aconteceu De Jesus desapontar o fim do céu De Jesus abandonar o fim do céu Jesus nunca abandonou o fim do céu De Jesus abandonou o fim do céu De Jesus abandonou o fim do céu De Jesus abandonou o fim do céu E a dor não puder suportar Tentar me levantar Sem mãos pra me ajudar E parecer que estou no fim Não pense que eu desistir E abandonei o meu Senhor Talvez a minha dor seja um teste Para o teu amor Dependo de você Para o teu amor Para me levantar Deixe que o amor Deixe que o amor Sofrer sozinho Estende para Ele a tua mão No mundo só se vive uma vez E só se colhe o fruto do que se plantar As mãos que você hoje ajudar a levantar Vão aprender a amar E um dia levantar alguém Que pode até mesmo ser você Deixe que o amor te ver Entre no teu coração E quando vir o teu irmão sofrer sozinho Estende para Ele a tua mão No mundo só se vive uma vez E só se colhe o fruto do que se plantar As mãos que você hoje ajudar a levantar Vão aprender a amar E um dia levantar alguém Que pode até mesmo ser você E um dia levantar alguém Onde eu estiver Sei que me guardarás Quando alguém me olhar E me estender a mão Eu saberei sentir Teu cuidado sobre mim Protegendo Sempre a minha vida És o meu amigo mais amado Quero a cada amanhecer Que estejas ao meu lado E se precisares de um amigo também Tua é, Senhor, a minha vida Mesmo que a dor Venha me atormentar Cicatrizes não Vão me fazer calar E esquecer o amor Que também sentindo dor Tu provaste Pela minha vida És o meu amigo mais amado Quero a cada amanhecer Que estejas ao meu lado E se precisares de um amigo também E se precisares de um amigo também Tua é, Senhor, a minha vida És o meu amigo mais amado Tua é, Senhor, a minha vida Tens em tuas mãos Tens em tuas mãos a minha vida 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 voar Iam encontrar horizonte sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde pousar Meu rumo também era assim Não ter para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves Saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci Quando acordei vi o sol que nascia e logo avistei E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Eu acho que não é um mistério Eu acho que não é um mistério E a rua então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ele é a ilha onde vou chegar Não vou esquecer teu rosto E o teu doce olhar Quando te encontrei Jesus Pela primeira vez Uma cruz erguida O cenário de tanta dor Dando aqui em teu rosto Olha assim O mais franco e peda Sei que a dor maior no teu peito Não vinha da cruz Nem da coroa Dos pregos gravados em tuas mãos Nem a vergonha da culpa Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doerão com a dor da tua Solidão Nem a vergonha da culpa Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doerão com a vergonha da culpa Doerão com a dor da tua E o teu coração Jesus, eu vou sempre te amar Os teus passos que eu me seguir Jesus, Jesus, meu Jesus Não vou esquecer Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu rosto E o teu doce olhar Quando te encontrei Jesus Pela primeira vez Uma cruz erguida Num cenário de tanta dor Dando aqui em teu rosto Olha assim O mais franco perdão Sei que a dor maior no teu peito Não vinha da cruz Nem da coroa Todos os pregos cravados Em tuas mãos Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doerão com a dor da tua Solidão Nem a vergonha da culpa Que tua nunca foi Doerão com a dor da tua solidão Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Jesus 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 Nem a vergonha da culpa Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Não vou esquecer o teu olhar Eu me perdi Num grande abismo tropecei E por uma estrada desconhecida me arrastei Me angustiava Não tinha nada A vida mais sem vida eu vivi A minha voz Não tinha que chamar Minhas mãos vazias Nada tinham pra mostrar Era o retrato Do meu cansaço Quantas noites frias eu vivi Quase sem vida Sem esperança Gritei teu nome Jesus Me deste forças Me levantaste E hoje confesso Te amo Te amo Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste em minha vida Nos teus planos E hoje vivo pra falar Do teu amor Agora Minhas mãos Minhas mãos mostrarão ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar Pra mostrar Quanto eu te amo Jesus E hoje Pelo amor Pelo amor Pelo amor Digo amor Meu Deus Meus Pelo amor Te amo Cada dia que eu vivo mais Te amo Incluíste minha vida Nos Teus planos E hoje vivo pra falar Do Teu amor Agora Minhas mãos mostram Ao mundo Tua estrada Minha voz semeará Tua palavra Pra mostrar quanto eu Te amo Jesus Te amo Quando eu Te falar De tristeza e solidão De desesperança A dor E o lugar de onde ela vem Eu não vou deixar De confiar em pessoas como eu Quanto sofrimento me aconteceu Todo meu orgulho De tristeza e solidão Quando a minha dor Todo meu orgulho Toda minha emoção Eram dois caminhos Que formavam uma cruz Descobri a fé Minha vida floresceu Eu não vou deixar De te falar Do amor De Jesus De Jesus Próximo Quando eu caí, ninguém me ergueu Jesus olhava pra mim Eu me feri, ninguém me acolheu Ele cuidava de mim Quando eu clamei, ninguém me ouvi Jesus olhava pra mim Quando eu errei, ninguém me ensinou Sempre cuidando de mim Quantas chances tive de agradecer E de dizer Jesus te amo Jesus te amo Quantas vezes me neguei amor Mesmo assim cuidou de mim Hoje vim aqui dizer Para o mundo inteiro ouvir Jesus eu te amarei Com toda a força que há em mim Com toda a força que há em mim Hoje vim aqui dizer Hoje vim aqui dizer Para o mundo inteiro ouvir Jesus eu te amarei Jesus eu te amarei Com toda a força que há em mim Com toda a força que há em mim Com toda a força que há em mim Perdoar é muito mais que estender a mão E dizer eu te perdoo meu irmão Usar a voz é fácil Apertar a mão também O difícil é revelar o coração Mas se o coração perdoar É fácil perceber Pois o coração Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você Para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão Se eu te machuquei Reconheço que errei Reconheço que errei Reconheço que errei Só agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Para me ensinar Para me ensinar Eu me arrependi E revelei E revelei meu coração E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você Para conhecer a dor Ou conhecer a força do perdão Eu me arrependi 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 Você me arrependi Eu me arrependi Eu me arrependi Olhem esta luz Este madeiro inerte e inocente A espera de alguém Não imagina a sorte que o destino lhe guardou De machucar e envergonhar seu próprio Criador Ó terrível cruz Sobre teu lenho a profecia Hoje se cumprirá O sangue de um homem inocente Hoje te manchará O cartão inteiro que te fez Sobre ti morrerá Mas não te entristeças É necessário que esta dor seja sentida Por essa morte adnui ser dada a vida És inocente deste sangue que vão derramar Existe um povo Que acredita neste homem Que levantarás É o verdadeiro Jesus Cristo Não que tristeças mais Pois em três dias Nosso Cristo voltará Oh terrível cruz Sobre teu lenho a profecia Sobre teu lenho a profecia Hoje se cumprirá Sangue de um homem inocente Hoje te manchará O carpinteiro que te fez Sobre ti morrerá Mas não te entristeças É necessário que esta dor Seja sentida Seja sentida Por essa morte adnui ser dada a vida És inocente deste sangue que vão derramar Existe um povo Que acredita neste homem Que levantarás É o verdadeiro Jesus Cristo Não que tristeças mais Pois em três dias Nosso Cristo voltará É o verdadeiro Jesus Cristo O Senhor Jesus Até me acostumar com o peso desta cruz Esplandecendo em meu rosto a tua luz Muitas batalhas eu vou enfrentar Quero aprender A ser somente servo E te obedecer E se preciso for Por teu amor morrer Ou ser exemplo vivo De poder Senhor Quero aprender Amar Como a mim mesmo Quem me odiar Usar as minhas mãos Para abençoar Contigo ter eterna comunhão Oferecer 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 A minha própria vida Em holocausto E assim eu vencer E assim eu vencerei Todo obstáculo Quero aprender Ser Senhor Ser barro em tuas mãos E assim eu vencer Oferecer 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 E assim eu vencer Todo obstáculo Quero aprender Quero aprender E assim eu vencer E assim eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer A minha vida Abro a janela E um pardal Me faz sorrir feliz Olha pra mim É tão livre E como se eu pudesse voar Me convida Num voo Tranquilo Subindo ao céu Lá do telhado Todo contente Me observa E num gorjeio Me pergunta Se eu não vou voar Ah, meu pardal Não tenho asas Como você Nosso ponto em comum É o Deus que nos faz viver Vida Vida Pássaro Vida Faz teu voo Como faz o pardal Que voa sereno Infeliz E feliz É um encontro do céu Voa Vai mais alto Onde um pardal Jamais vai chegar Além das nuvens E das estrelas Voa pra Deus Além das nuvens Além das nuvens E das estrelas Voa pra Deus Quero voar seguro Sem medo Sem medo de cair Ter asas Como águia E até o céu Subir Diante do teu trono Quero me ajoelhar Cantar Cantar Um hino de louvor E te adorar Pastor da minha vida Estrela da manhã 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 Olhando o teu rosto Brilhando como a luz Vou declarar o meu amor E te adorar, Jesus Dizer que és meu Deus forte Estrela da manhã A rosa de Saron Pastor da minha vida Pastor da minha vida Estrela da manhã Pastor da minha vida Pastor da minha vida Estrela da manhã Pastor da minha vida Pastor da minha vida Faz toda a minha vida Estrela da manhã Faz toda a minha vida Estrela da manhã Faz de conta que você, Lázaro, aquele amigo de Jesus Está agora lá em Jerusalém assistindo a crucificação de Jesus Faz de conta que Lázaro é você e que não sou eu, mas é você que está cantando a sua música Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava Não quis entender Se tinha um porquê o teu castigo Eu só quis saber Quero ouvir Mesmo Jesus que me ressuscitou Ficou bonito Algo me fez ver Que o teu poder se mostraria Mas a tua dor Também o meu coração feria Não apenas Não apenas rei Senhor Mostra o teu poder Transforma a morte em vida Pois em tuas mãos a vida se formou Se hoje Se hoje não te ver Livre dessa cruz Eu vou me esperar Mesmo que a dor Mesmo que adormeças Sei que vais voltar És a própria vida E jamais a morte Te resistirá Outra vez Outra vez, Senhor Mostra o teu poder Transforma a morte em vida Transforma a morte em vida Pois em tuas mãos a vida se formou Se hoje não te ver Livre dessa cruz Livre dessa cruz Eu vou esperar Mesmo que a dor Mesmo que adormeças Sei que vais voltar És a própria vida E jamais a morte Te resistirá Eu não posso abençoar Israel Com bens Com dinheiro Porque o Deus Israel É o Deus do olho da prata E já tem dado isso Para a terra dele Mas a maneira como eu e você Temos de abençoar A Israel É simplesmente Orando E amando Israel Amém? Jerusalém em tuas ruas Eu ouço a ecoar O som da arpa de Davi Minha alma calenta Por entre as tuas oliveiras O vento vem contar Histórias da velha cidade Que os muros vão guardar Jerusalém Jerusalém Beleza e cor de Israel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Ainda ouço em tuas ruas O som da multidão De peregrinos e amantes Em busca de oblação No santo tempo em tuas fontes Se encontrava a paz Jerusalém Quem te conhece Não te esquece mais Jerusalém Jerusalém Beleza e cor de Israel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Jerusalém 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 Beleza e cor de Israel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Jerusalém 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 Em tuas preces Lembra dos filhos teus Que ainda não te conheceram Mas amam o teu Deus São velhos São velhos São velhos, jovens e venidos Distantes do seu lar Que não pisaram Que não pisaram Que não pisaram tuas ruas Mas vivem por te amar Jerusalém 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 Beleza e cor de Israel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Jerusalém Jerusalém Beleza e cor de Israel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Tu és orgulho do teu Deus Emmanuel Lá, 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 Aplausos 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 Meus olhos tão cansados E matados pela dor Não importava mais a vida Sem qualquer valor Humilhado em uma cruz Vendo ódio em cada olhar Só queria ter mais uma chance De recomeçar Tentei num grande esforço Contemplar na outra cruz Quem era aquele homem Que chamavam de Jesus Que comigo dividia-lhe Solidão, vergonha e dor Porque tantos me odiavam E outros lhe davam amor Teu olhar Teu olhar Me fez estremecer E crer que ali estava o próprio Deus Pude esquecer Minha dor Tinha ao meu lado Tinha ao meu lado Tinha ao meu lado um rei Morrendo por falar de amor Na luz do teu olhar Senti o teu perdão Lavaste com teu sangue Meu coração Sei que este amor Não tem fim Creio Creio que és filho de Deus Ninguém jamais me olhou assim Quando entrares no teu reino Lembra de mim Teu olhar 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 Amém. 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 Em meio a tanta dor, tentando me dizer, eu te escolhi, filho meu, ainda hoje no paraíso, comigo estarás. Comigo estarás. Amém. 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 Chora Israel. Amém. Babilônia, não é teu lugar. Amém. 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 Boa noite, Rio de Janeiro! Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir dos olhos vivos do Senhor Que vê além do mais profundo abismo E até segredos que eu nunca falei Ele sabe cada um dos meus desejos O que faço, onde ando, quem procuro Conheço o meu passado e o meu presente E quer fazer feliz o meu futuro Eu luto é contra a minha própria alma A natureza humana que há em mim Eu quero sepultar o velho homem E andar em comunhão com Cristo Viver, cantar só para Ele Morrer pro mundo e reviver pra Deus Eu luto é contra a minha própria alma Eu luto é contra a minha própria alma A direita humana que há em mim E tem vitamino que é contra a minha própria alma Eu luto é contra o meu passado Pra Deus Mover pro mundo e reviver Pra Deus Tudo que eu fizer E tudo que eu disser Tudo que eu pensar Não vai mudar O meu amor Não vai mudar O que eu senti Quando te ouvi, Senhor Dizer pra mim Filho, eu te amo O que me une a ti Não pode se romper Laços de amor Que ninguém pode desatar Não me importo de sofrer Se ninguém compreender E me acusar O nosso amor, Jesus Ninguém destruirá O amor que une E os nossos corações Não foi formado Por opiniões De quem o inimigo levantar Para me acusar Os dias vão passar E vão mostrar Que o amor que nos uniu Que o amor que nos uniu Na cruz Jamais será quebrado Eu sou eternamente conquistado Por teu amor, Jesus O amor que nos uniu O amor que une Os nossos corações Não foi formado Por opiniões De quem o inimigo levantar De quem o inimigo levantar Para me acusar Os dias vão passar Os dias vão passar E vão mostrar Que o amor que nos uniu Na cruz Jamais será quebrado Eu sou eternamente conquistado Por teu amor, Jesus O teu amor, Jesus O teu amor, Jesus Não posso viver sem ti Espírito Santo Fica bem junto de mim Espírito Santo Eu quero viver cada dia Lembrando que pra ser um vencedor Dependo somente de ti Dependo somente de ti Espírito Santo Não posso viver sem ti Espírito Santo Fica bem junto de mim Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver cada dia Eu quero viver cada dia Eu quero viver cada dia Preciso da tua intercessão Me sinto sozinho Espírito e fraco E fraco quando te entristeço Espírito Santo Mas quando converso contigo Espírito Santo Me sinto nascer Me sinto nascer outra vez Te amo e preciso de ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Fica bem junto de mim Fica bem junto de mim Espírito Santo Eu quero viver cada dia Eu quero viver cada dia Lembrando que pra ser um vencedor Dependo somente de ti Espírito Santo Eu quero viver cada dia Lembrando que pra ser um vencedor Dependo somente de ti Espírito Santo Dependo somente de ti Espírito Santo Nem sempre quando eu chorarei E a dor não puder suportar Tentar me levantar Sem mãos pra me ajudar E parecer que estou do fim Não pense que eu desisti E abandonei o meu Senhor Talvez a minha dor Seja um teste Para o teu amor Preciso de você Pra me levantar Deixe que o amor Entre no teu coração E quando vir o teu irmão sofrer Sozinho Estende para ele Estende para ele a tua mão No mundo só se vive uma vez E só se engolhe o fruto E se plantar E se plantar As mãos que você hoje Ajudar A levantar Vão aprender a amar E um dia levantar alguém Que pode até mesmo ser Você Deixe que o amor 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 Quando um coração Não se dá valor Por haver errado Contra o seu Senhor Sofre até chorar Chora até sangrar E agoniza E agoniza sem poder Se perdoar E agoniza sem poder se perdoar Pelo seu Senhor Pelo seu Senhor Pelo seu Senhor Quero outra vez Quero outra vez Quero outra vez Sentir arder em mim Sentir arder em mim Sentir de novo Sentir de novo Sentir de novo Teu amor Sentir de novo 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 Eu já te clamei Eu já me humilhei, mas a tua voz ainda não escutei Sei que outra vez eu te crucifiquei, mas no sangue derramado me lavei Quero outra vez sentir a fé em mim, o fogo abrasador do teu espírito Ouve tua voz e ver os teus sinais e viver da fé como em tempos atrás Me deixa te ouvir, Senhor, sentir de novo o teu amor Derrama olhos sobre mim, não sei me ver sem ti, Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL